Eu acho que esse aqui, num primeiro momento, é uma planta que surpreende pelo tamanho do living que nós temos. Na verdade, esse aqui é um casal requintado, que sabe das coisas boas, por isso nós pensamos nessa adega iluminada logo na entrada do apartamento. Nós fizemos a mesa de jantar, para a família também grande, integrada com este estar, que na verdade é o somatório de tudo, nós chamamos de living, onde a gente pode colocar um filme e assistir de todo esse ambiente. Esse projeto aqui foi pensado, personalizado, crianças com gostos, com vontades, e o quarto reproduzindo o dia a dia delas. Bem como o casal, que gosta de chegar e ter uma boa cama, um bom descanso, ele é favorecido por essa grande suíte pensada para eles, e um banheiro spa. Este terraço aqui, ele foi pensado por uma família grande, como é deste apartamento, mas ele pode receber, enfim, 15, 20 pessoas. Certamente se faz uma boa festa. A cozinha faz parte do apartamento, tanto que a planta desenvolvida pela incorporadora, pela MPD, ela foi muito feliz. Por quê? Porque ela proporcionou essa integração de todos os ambientes. Então é muito fácil se utilizar a cozinha, ao mesmo tempo dar o suporte para o terraço gourmet, para a churrasqueira, porque ela está muito próxima dele. Eu acho que esse projeto é o sonho de todo brasileiro, com esse grande living, esse apartamento todo pensado para a família, integração, movimentação, circulação. É um projeto atemporal. Eu digo que é porque ele tem tantos móveis clássicos quanto contemporâneos. Enfim, são vários detalhes dos quais eu acho que vale a pena vir conhecer o empreendimento. Esse apartamento aqui é um resumo de tudo que se pode dizer de que seja um desejo de um casal recém-casado em ascensão. Tem esse living super amplo, onde a gente tem um eixo de ligação. Living, jantar, terraço. Integrado com a cozinha também, então a flexibilidade de locomoção, de equipamentos, utensílios da cozinha para a varanda. A intenção desse pergolado, além de esquentar, que nós chamamos o ambiente, é demarcar bem o que seria livre e jantar. Então a circulação também é marcada por um rebaixo no fogo. Este primeiro quarto aqui, mais próximo à área social, ele pode ser usado como um escritório. Então facilmente ele pode ser reversível escritório com uma bicama para receber alguma visita. Um dos quartos já foi pensado para um menino. Este quarto, para esse casal, também tem um bom banheiro. Seria um banheiro spa, que nós chamamos, com duas cubas esculpidas. Esse apartamento, além de muito charmoso, ele é muito bem dimensionado, onde todas as circulações são bem pensadas, os eixos, cozinha e circulação interna, bem como living, terraço, são desimpedidos de qualquer mobiliário. Ou seja, a circulação aqui é muito bem feita, tudo muito bem pensado, muito aconchegante, gracioso, lindo. Vale a pena conferir. Vale a pena conferir.